Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo. Continuando aqui, vamos falar agora do hexafluoreto de enxofre, que é uma molécula com geometria octaédrica ou bipirâmide quadrada, porque você tem um átomo central, que é o enxofre, com seis nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e seis ligantes. Tem um em cima e um embaixo, dois na horizontal e quatro aqui na vertical. Dois na vertical e quatro na horizontal. Bom, essa molécula, para existir, então, ela pode ser descrita dessa forma, né? O enxofre tem essa distribuição aqui, quando ele está no seu estado normal, fundamental, né? Ele só tem espaço para duas ligações, é um elemento calcogênio, é um elemento do grupo seis, grupo dezesseis, que já tem seis elétrons na camada de valência, para ficar estável, falta um dois para ter oito. Nesse caso aqui, ele tem dois aqui, com mais dois aqui, quatro com mais dois dá seis, igual ao oxigênio também. Então, tem seis, o normal é que ele faça duas ligações. Mas o SF6 existe, tá? E para que o enxofre faça seis ligações, são necessários seis elétrons desemparelhados. Como que você imagina, então, para fazer esse desemparelhamento? Então, é fazer aqui, né? O desemparelhamento. Aqui no 3S e aqui no 3P. Aí vem um para cá e um para cá. Então, fica assim, ó. Então, essa imidização vai vir um do 3S para esse 3D e um do 3P para esse outro 3D. Então, eu estou usando aqui dois orbitais 3D aqui. E aí, você vai ter, então, agora espaço para que haja seis ligações, para que seis ligações sejam feitas. Que são as seis ligações aqui com seis átomos de flúor. Por que que essa molécula é possível? Olha só, está ligando com o flúor, né? O flúor é um elemento extremamente eletronegativo, né? É muito mais... é o elemento mais eletronegativo da nossa querida tabela periódica. Então, essa molécula, ela acontece porque a presença de seis átomos de flúor, que são muito eletronegativos, Então, você pega uma coisa que é muito eletronegativa e você multiplica por seis. É seis vezes muito eletronegativo. Então, ela vai provocar o quê? Uma contração acentuada nos orbitais D, ali do átomo de enxofre, fazendo com que diminua a energia deles. Se eu diminuo a energia deles, eu diminuo o tamanho deles, consequentemente, torna-se, teoricamente, possível a combinação de um orbital S, três orbitais P e dois orbitais D, para que eu tenha uma hibridização do tipo SP3D2, e assim a molécula possa existir. Um segundo fator que influencia o tamanho dos orbitais 3D, ou seja, que faz ele diminuir, além da eletronegatividade do seu átomo parceiro, ligante ali, é o número de orbitais D que são ocupados por elétrons. Quando você ocupa só um orbital vazio, ele tem um tamanho. Então, um orbital preenchido, você consegue reduzir esse tamanho dele. E aí você também mexe com a sua energia. Se somente um dos orbitais D de um átomo estiver ocupado, a distância radial média é de 2.46 angstrom. Mas se dois orbitais 3D estiverem ocupados, esse valor diminui para 1.6. Ou seja, quanto mais orbitais são ocupados, menor é a distância radial, consequentemente, menor é a energia, consequentemente, mais facilmente eu consigo fazer uma hibridização, se for necessária. Porque eu aproximo o valor de energia desse orbital D, que é muito grande, com 3S e 3P, que são menores. O efeito da variação da carga sobre a distância radial média, ela pode ser vista na tabela abaixo. Então, eu tenho aqui um átomo de enxofre neutro e sem carga. Olha aqui a distância radial média deles. Neutro e sem carga, ou seja, sem fazer ligação, sem fazer hibridização, no seu estado fundamental, sem testação desse átomo. É esse aqui. Agora, quando você tem um átomo de enxofre que tem uma carga, um pouquinho de carga positiva que seja, você já consegue diminuir. O P não diminui, o S não diminui quase nada, ele fica igual. Mas o P diminui um pouquinho e o D já diminui um pouco mais. Então, esse é um outro fator importante. Além de ter o fator do enxofre que está ligado com um átomo que é muito elétron negativo, tem esse segundo fator, que é o número de orbitais D preenchido. Quanto mais orbitais ocupados por elétrons você tiver, menor vai ser a distância média, consequentemente, menor vai ser o tamanho do orbital D, que é muito grande. E isso facilita o quê? Facilita a ocorrência da hibridização quando necessário. E uma pequena contração adicional, essa diminuição dos orbitais D, pode surgir como consequência do acoplamento dos spins dos elétrons ocupando orbitais diferentes. Os elétrons têm que ser antiparalelos. Quando eles vêm fazer a ligação, eles são paralelos. Fez a ligação, eles ficam antiparalelos. Nessa ligação desses orbitais, você vai ter o acoplamento dos spins, e com esse acoplamento dos spins, você também diminui um pouquinho o tamanho desse orbital. Ou seja, é um fator a mais para você diminuir o tamanho ali do orbital e facilitar a ligação. Então, assim, parece provável que os orbitais D realmente participem das ligações nos casos em que ocorre uma contração significativa dos mesmos. Então, é mais fácil a existência, por exemplo, do SF6 do que o do PCL5, porque você tem fatores mais induzentes, digamos assim, que induzam a diminuição do tamanho dos orbitais 3D para que a ligação, a hibidização aconteça. Perfeito? 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 Perfeito?